Música 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 Não deem mãe Música 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 Tchau, tchau. Oh, sim! É isso aí, vamos lá, vamos lá. E aí? Eu sou muito... Ah, agora! Ah, ligou! E aí? Não ligou! Eu sabia que ia pro senhor! Não sei não! Agora tá filmando! Isso acelera! Tá ligando? Tá ligando? Olha aí, pessoal! Mandei pra fazer livro de escolha! Quem quiser vir? Só pra dizer aqui! Pode vir ter um papo aqui! Pra fazer aqui a língua agora! Tem que ser presenciado! Só pra fazer aqui o seu! É a língua do meu! 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 E aí? É isso aí! É a língua do meu! Desde a mão! Mas é que o senhor vai assistir! Viva! Pro justo! Viva! Tá! Eri nessa! O que você vai택ando através dos equipamentos? É o que você vaiker aí? Caraca, esse Fulcinho toda vez ganha um taco, cara. É a segunda vez que eu tô no torneio que ele ganha. Esse Fulcinho ganha esse taco. Esse torneio do taco na rifa. Ganhou de novo, ganhou de novo. Vai ser que eu ganho de novo, ganhou de novo, ganhou de novo. Só a Chassi Mega, hein? Tem fracatua aí, tem fracatua. Tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada. Eu não falei assim na hora que falou, não? Foi mesmo. Eu não falei. Mas o Santa Cruz acerta com eu também, não foi? Não, não tava lá. Tá, cara. Na outra vez, foi. O que fez também vai em terceira. Ao invés de cobrir a bola, deixa cobrir a bola. Foi mesmo? É. Podia até matar, cara. Você foi tentar matar, né? Você foi tentar matar, né? Você foi tentar matar. Matar não pode, né? Eu sei. Segue uma f staredão, né? Eu sei. Eu sei. Não é isso aí. Eu sei. Que foi. Obrigado. Bateu, bateu. Não vai abrir, não vai abrir se puder. Vai queimar, vai queimar. Vai, vai. Irra, pulou, mano. Você pode jogar essa bola aqui, né? Ó, lá em cima da dele. Vai fazer isso, vai lá? Obrigado. Fazia. Dá uma bola, dá uma bola no meio, né? Puxou sua banda pro cartão de cheiro. Você não vai embora, tá? É, é, é. Ficou, mano. Eu não vou acima, né? Tem que estar aqui. Ó, lá, lá. Ficou, mano. Ficou, mano, eu vou dar uma bola. Ficou. 3, 2, 1 É isso aí Tá vendo Aí você tem que considerar Já jogou com o bom, tá bom Aí você, só o Itu até chegar até aqui já é um prêmio bom Exatamente Fim de jogo, Game Ovo, você empatou Game Ovo Olha